E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão, aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão, aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão, aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto Tudo bem, não quer, passa bem que tá vindo outro buceto Tudo bem, não quer, passa bem que tá vindo outro buceto Ei, ei...